Fala, meus amigos e minhas amigas! A jornalista Renata Galf descobriu... Renata Galf, ela trabalha para o jornal Folha de São Paulo, ela trouxe uma matéria de que os grupos ligados a Jair Bolsonaro e a extrema-direita brasileira estão prevendo a sua prisão porque o assunto sobre o caso das joias sauditas é recorrente. A matéria que leio, a manchete, é a seguinte. Bolsonaristas já prevêem a prisão de Jair Bolsonaro em grupos de extrema-direita no Telegram. Como foi que ela chegou a essa conclusão? O conteúdo desses grupos, diz matéria, revela, vejam só, revela uma visão de que a investigação tem motivação política e que o ex-mandatário estaria sendo alvo de uma trama armada por figuras do cenário nacional e internacional que acabará causando sua prisão. Vejam que esses grupos extremistas, eles acreditam que Bolsonaro não roubou nenhuma joia, nenhum relógio, nenhum diamante, nada. Que essas investigações são fantasiosas e que tudo é pura perseguição e é uma perseguição que envolve o Brasil e países estrangeiros. Talvez os Estados Unidos, eles pensem, né? Porque o FBI está na cola do Bolsonaro. Só pra você analisar como é a cabeça de figuras como essa. Uma análise realizada, a matéria diz que, uma análise realizada, pernoi, porque eu estou um pouco gripado, pelo Laboratório de Humanidade Digital da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, identificou uma série de mensagens nesses grupos, com termos como joias, joias sauditas, colar, brincos, anel, relógio. Essas mensagens distribuídas em 41 canais e 50 supergrupos, com mais de 200 usuários, datam de 10 a 15 de agosto. Dentro desses grupos, uma narrativa recorrente afirma que a investigação é apenas uma construção de narrativas e insinua, como frisei anteriormente, que a Polícia Federal estaria orquestrando a prisão de Bolsonaro. Você dá pra entender como é complicado colocar na cabeça de um bolsominio que, de fato, o mito deles nunca foi mito? Que o mito deles, na realidade, é um ladrão de joias, de diamantes, de apegar pelas investigações da Polícia Federal? Apegar pelas investigações que estão... As revelações que foram feitas? Os diálogos assombrosos? Realmente, de fato, esses camaradas não têm nada na cabeça, porque o Bolsonaro pediu PIX pra pagar multas e pegou os 17 milhões que ele arrecadou desses aqui, 17 milhões de reais, e aplicou em fundos de renda fixa. É complicado você trabalhar a mente de pessoas que vão pro quartel general do Exército e fazem simplesmente acampamentos golpistas, e que esperam alienígenas descerem pra tomar o poder, e que fazem oração lá ou cantam o hino nacional pro pneu. É tanta loucura que você não consegue nem narrar o que ali acontecia. Eu vi um depoimento de um coronel da Polícia Militar prestado à CPI dos Atos Antidemocráticos do DF, do Distrito Federal, onde ele dizia, olha, eu conversei com uma pessoa que o cara tava afirmando que era um alienígena que tinha descido na Terra e que não era. Peraí, é tanta loucura que fica difícil até a gente comentar com vocês. Mas o que é que ocorre? Resumo da ópera. A Folha de São Paulo traz a notícia, através da jornalista que citei, que os grupos extremistas do Telegram temem ou já admitem a prisão do Bolsonaro, mas não admitem que ele roubou. Admitem o seguinte, ou tentam acreditar na tese de que ele é alvo de uma conspiração no Brasil e no exterior. Que os países estrangeiros e o Brasil se uniram pra criar uma narrativa pra prender Jair Bolsonaro. Acreditem, Bolsonaro nunca foi honesto na vida. Mas como dialogar ou debater ou enfiar isso na cabeça de um bolsominion fanático? É complicado. Forte abraço e a luta continua.